Um assunto que atinge o mundo inteiro é a guerra dos microchips. Desde o ano passado, os Estados Unidos e a China travam uma batalha sobre esses componentes que estão em muitos objetos que você tem aí. Por exemplo, eletrônicos e carros. Uma crise atingiu o setor e isso aumentou o preço dos veículos e também de equipamentos eletrônicos. Todo mundo sentiu no bolso. Para fomentar a indústria que até então é dominada pela China, os americanos criaram um pacote bilionário para a produção desses microchips. E o Brasil pode ser beneficiado com investimentos. Olha só, para entender melhor como isso impacta o nosso país, quem chega aqui é o Lúcio Laje Rodrigues, especialista em negócios com a China. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Boa tarde para você. Porque é o seguinte, quando a esmola é demais, não é, Heródoto? O santo desconfia, tem esse ditado popular. Então, se por um acaso os Estados Unidos vier a investir aqui no Brasil, existe lá uma lei dos chips que fala o seguinte, olha, a gente está colocando dinheiro aí para você, mas durante 10 anos você não vai poder negociar com alguns microchips ou aumentar aí a sua produção com a China. E aí, como ficaria o Brasil nesse cenário, Lúcio? Você que é especialista em negócios com a China? E é o país que é o maior parceiro comercial nosso aqui. Com certeza. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. É um prazer estar com vocês aqui. E realmente, uma situação bem estratégica para o Brasil nesse caso, né? Uma grande oportunidade, mas muita coisa na mesa, muita coisa em jogo, né? Então, é aquela história de que a China, por muito tempo, investiu bastante em tecnologia, se adaptou, investiu, e hoje é uma potência que é nessa parte microchip, na parte de tecnologia, e o que assustou bastante os Estados Unidos. Então, ela está buscando realmente outros parceiros. O Brasil ainda caminha lentamente nessa parte, né? Então, a gente fala muito em tecnologia na parte de back-end, que é a parte que o Brasil acabou em algumas questões bem pontuais, como Santa Rita, por exemplo, e de Cipucaí, Minas Gerais, que investiam em alguns polos tecnológicos no Brasil, mas muito numa parte mais final de acabamento, numa parte mais... não tão tecnológica, na parte final do processo. Não tanto na parte do front-end, né? Que é a parte da produção dos chips em si. E a ideia desse fundo é investir um pouco mais para que o Brasil consiga se estruturar nesse sentido. Então, os Estados Unidos estão com essa proposta, né? De investir no Brasil e dar essa possibilidade para o Brasil e para que os Estados Unidos não dependam apenas da China, mas de outras regiões. Mas, por outro lado, são sanções e possibilidades que blindariam bastante o Brasil também, né? Então, hoje a China é muito relevante para a economia do Brasil, seja importação, tanto quanto exportação. Então, o Brasil tem que ponderar bastante, né? nos critérios desse contrato e nessas limitações para que não impeça o seu crescimento também e afete por outro lado, né? Ela estaria investindo bastante aqui no Brasil, melhorando sua infraestrutura, sua parte tecnológica, sua indústria. Mas, talvez, olhando numa parte bem realista, estratégica, assim, talvez isso impacte de maneira pior, talvez, na relação comercial e tem impactos negativos para o Brasil. Uma vez que o Brasil assumir essa responsabilidade, né, de investir nessa parte tecnológica, é muito importante, né? Então, ah, será que o Brasil vai ser competitivo nessa questão? A gente tem um grande dever de casa, diria, em termos de Brasil, em termos da estruturação da parte logística interna, da parte de tributos. Então, acompanhado dessa parte, desse investimento na indústria, dessa estruturação tecnológica no Brasil, o governo e o Brasil como um todo deveria se preparar muito bem, né? Tanto na parte de formação de profissionais, na parte de incentivos, né, para essas indústrias que viriam para o Brasil, para uma parte de impostos, para que o Brasil, assim, consiga competir com a gigante que é a China, né? Então, eu morando na China por um tempo, indo diversas vezes para lá depois, pude visitar muitas empresas de tecnologia, muitas indústrias, e, na prática, a gente vê que é desproporcional, assim, é alarmante, né? É bem... É muito diferente o nível que a China está para o que a gente está aqui hoje, seja em volume de operação, em grandeza das fábricas, seja em aperfeiçoamento tecnológico. Agora, Lucio, uma curiosidade. Quando a gente fala China, a gente esquece Taiwan, antigamente chamada de República da China. É a República Popular, que é essa que a gente conhece hoje, que é comunista, e tinha a capitalista, que é Taiwan. Salvo engano, a Quacoma, que é, talvez, a maior produtora mundial de jifres, está em Taiwan, que é aliada aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não apoiar, a China vai tomar aquilo lá, que é a principal atividade. E aí, como é que resolve isso? Isso, é uma relação bem delicada entre os dois países aí, né? Então, por mais que Taiwan seja um território independente, hoje ainda a China exerce grande influência ali, né? Por isso está perto, relações políticas entre um país e o outro, que acaba tendo uma relevância... impacta bastante na forma com que Taiwan desenrola por um lado ou por outro. Então, Taiwan acaba ficando no meio de tudo isso, né? Então, dessa briga entre os Estados Unidos e China, e a China querendo trazer e trazendo limitações também para essas relações. Então, é uma questão que é bem delicada mesmo, né? Que está em jogo bastante, cada um puxando para o seu lado, né? Então, por mais que Taiwan tenha a sua independência ainda, a China tem, de uma forma ou de outra, seja territorialmente, seja de influência ali, né? Tem uma... bastante influência ainda, muito interesse na região ali. Pois é, você falou agora que cada um puxa para o seu lado. A gente lembra que há poucos dias o presidente Lula foi para os Estados Unidos e até o fim do mês deve ir lá para a China. Com certeza, esse é um assunto que deve pairar por lá. A gente vai seguir acompanhando, né? Lúcio, obrigada, viu, pela participação, pela análise. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Para vocês também, boa tarde. Muito obrigado. Obrigada.